As alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor em abril deste ano. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre esse tema. Até o jeito de transportar crianças em carros e motos está diferente. A famosa cadeirinha é um dos assuntos de hoje. Com a alteração do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o transporte de crianças em automóveis e motocicletas sofreu alterações importantes. Com o objetivo de evitar acidentes de trânsito e a deceleração repentina do veículo, a legislação continua exigindo o uso de dispositivos de retenção no transporte de crianças. São eles. Beber conforto para crianças de até 1 ano de idade e com peso de até 13 quilos. Cadeirinha para crianças com idade superior a 1 ou igual ou inferior a 4 anos e crianças com peso entre 9 e 18 quilos. Assento de elevação para crianças com idade superior a 4 e inferior ou igual a 7 anos e meio. E crianças com idade que não tenham atingido 1 metro e 45 centímetros de altura e com peso entre 15 e 36 quilos também precisam. Para aqueles que descumprirem essas regras, o CTB também prevê penalidades. No caso de transporte de crianças em automóveis, a penalidade é de multa de natureza gravíssima e 7 pontos no prontuário do motorista. E para motocicletas, motonetas e ciclomotores, o CTB também passou a proibir o transporte de crianças com menos de 10 anos e que não tenham condições de cuidar da sua própria segurança. A penalidade é de multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo para regularização e recolhimento do documento de habilitação. Fique atento a essas dicas! Trânsito Seguro é com a CT!